Oi pessoal, boa tarde! E hoje eu vou preparar uma batata recheada com carne moída feita na airfryer deliciosa depois eu posto a receita pra vocês tudo pronto vai ficar... vai ficar deliciosa manteiga um pouco de azeite vou colocar carne moída lembrando que essa é carne, pessoal, de segunda, viu? carne moída sal a gosto pimenta do reino olha lá, esse pimenta é calabresa e três anjo de alho espicado vou botar duas colheres de shoyu vocês botam a gosto também então essa carne eu vou reduzir o líquido dela da própria carne até formar uma crosta no fundo já virou a crostinha, ó grudando na panela agora eu vou botar cenoura né cebolinha e cebola uma xícara de chá de água vou deixar reduzir tampado, tá? peguei as batatas e aí eu tirei a parte do meio essa parte do meio eu vou colocar aqui na carne moída pronta eu deixei ela um pouco úmida porque ainda vai no forno, né? então vou rechear a batata montei agora eu vou botar um pouco de queijo ralado e vou regar com um pouquinho de azeite agora forno coloquei 200 graus uns 20 minutos pessoal, tá pronto ó como ficou delicioso e aqui meu ajudante, ó só ficou pronto fiz uma saladinha de rúcula com alface tomate cereja e é isso espero que goste espero que goste